Música Aleluia! 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 Bora com o grande Desfavorecido Badeu Lima Valeu pelo chope Oi Ahn Ahn Bonitaço Badeu Lima Esse herói Esse herói é um dos melhores heróis do mundo Pra pegar a terceira Quarta colocação Mas ganhar com ele parece muito difícil O grande perdemos Perdemos O vídeo tá online já em Rosângela O lendário vídeo tá online Eu preciso fazer propaganda desse vídeo Pera, não tá online? Alô Rick Tá na escuta? Alô Deixa eu colocar o vídeo online Não conte aos outros, mas estou torcendo Não sei se o Rick tá ainda aí Rick Você está na escuta Não tá online? Não tá online Tá tudo bem Todo mundo tropeça aqui Não tá online É puro peri Agora foi Agora foi Pra quem Está empolgado Com o modo clássico Se prepara Para este super vídeo Mostrando Os melhores decks Da época E como estavam Os cards Os melhores decks E como estavam Os cards Na época Exclamação Fazer compra Ah Ah I guess Acho que Um posicionamento esquisito aqui mesmo Ctrl C, Ctrl V Postei no Twitter Tá postando no Twitter Postar no Facebook Boom Postar no No grupo de Facebook God Micro Posicionamento Velho Ah Compartilhar Em um grupo Como Felipe Boom Escreva algo Boom Certo Meu Deus Os piores Três Meu Deus do céu Socorro Os três piores Ah Esse é cedo Mas não tem Mech Hum Só tem três criaturas Bem vendíveis Acho que eu vou de bloco Esse me ajuda em tempo Acho que eu não posso ser ganancioso Preciso de toda a ajuda necessária Saiu da live para ver o vídeo? Com certeza Aí vocês ajudam o editor velho Com toda a certeza Do mundo Eu trouxe uns recrutas novos para vocês Eu trouxe uns recrutas novos para vocês É Não está muito Sabe Apetitoso Essa minha mesa está Sabe Debatível No mínimo Bora Bufa a mesa Bora fazer a heroína altruísta Menos altruísta possível Esse vídeo deu trabalho Eu me surpreendi Como é difícil Encontrar informações De Hearthstone Lá no começo Velho No começo era difícil Ter informações Foi difícil juntar Juntar essas informações Que eu criei Nesse Nesse vídeo Mas tem bastante coisa da hora Velho É bom lembrar umas coisas A questão do druid Eu achei que ele está bombástico Nessa época Mas acho que ele não está bombástico Não Ele está medíocre Eu acho que dá para vencer Essa parada Porra Tese Que que foi? Que que foi agora? Que que eu fiz? Que eu estou sendo xingado já? Radigar Radigar Meu santo cristo Ok, tamo bem Tamo nice A gente está ganhando isso? Tamo nice Avivado as manas Rick só comendo arroz e água Difícil Difícil Vou perder 10k Tô dando meu melhor aí Tô ganhando Eu manjo das coisas Nossa senhora Mano Socorro Osangelo Socorro Socorro Essa minha beauty Socorro O cara nem me dá uma banana Para me ajudar Nossa Não tem nada aqui Tá ligado? Nada Tem um pirata Um elemental Nadas Precisando tirar isso Colocar isso Uia Isso é um bom rum Não tem como ficar muito melhor que isso Isso é bom né? Que vai ser uns 5 ou 3 Eu acho Próximo turno eu pego isso Isso e isso Eu acho que dá pra vencer essa parada Meio medíocre, mas tamo indo Me acho que dá pra vencer essa parada Aqui que vai ocorrer a revolta da pipoca sim Com certeza Tô ganhando disso galera? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Essa bomba me assusta Ganhamos Nem suei Nem suei Bom Próximo turno jogada de tempo Próximo turno upa e reza Let's go Temos uma banana agora Eu manjo das coisas Tá da hora Bufar esses monte de criatura lixo pra caralho Tá muito da hora Olha que composição Microgró de Yaman Olha que composição incrível Vocês tem dúvida ainda da minha super build Build E aí eu continuo com espírito competitivo Acho que é correto né velho Entre espírito competitivo e bloco de gelo E espírito competitivo parece mais certo Bloco de gelo é uma coisa que você sempre quer Ao mesmo tempo Ela não é útil pra você agora né Eu acho que isso é certo velho Eu acho que bloco é uma bait que a gente cai muito de pau duro Falei certo isso? Acho que Essa verbalização não foi correta Mas... Sabe o que eu ouvi esses dias que é muito bom velho? A questão de tipo Você falar um verbo Mas um objeto direto Parece ser uma coisa sexual de qualquer forma Tipo... Tá na hora de pular na mandioca Tá na hora de... Arrojar o arroz Chegou a hora de... Descabelar o Luiz Gonçalves Engraçado isso né velho Tudo parece pornográfico Não sei porque velho Eu nem sei o que eu tô falando Mas parece pornográfico Não parece pornográfico velho? Pra mim parece muito pornográfico Parece tipo... Absurdamente pornográfico pra mim Contrate um desses... Presa à luz Mano, não tenho um para, não tenho nada Bora Eu não sei a presa à luz era uma grande play ali hein velho Presa à luz... Presa à luz... Acho que eu aceito presa à luz Mas... A questão é que eu não tenho quem vender assim, sabe? Tô vendo isso? Eu dou o lock da Maexe, né? Eu não tenho fera Eu não gosto de lock Mas eu suponho que seja melhor do que isso Eu preciso trocar... Não sei se eu pego esse também Bom, banana Isso aqui eu acho que é a única coisa que eu tenho certeza que não vai sair daqui tão cedo Tá na hora de pintar a parede, velho Não, tem que ser uma coisa mais nada a ver Tem que ser pelo menos uma coisa meio desconexa Tá na hora de... De pintar o macarrão, velho Tá na hora de pintar a caneca, velho Aí você já fala... Pera aí, tem coisa aí, velho Você não acha? Só eu tô doido? Vocês não acham, não? Deu ruim no Twitter, me salva O que aconteceu? Tá na hora de encher o buraco? Não, tem que ser uma coisa desconexa Nossa senhora, perdemos Socorro Não bate no meio, socorro Meu Deus Cagou Tá na hora de ver o macaco, tipo isso Esmagar o pincel Eu não sei se pega esse par horrível Tem dragão no jogo, velho Ah, eu vou pegar par, velho Oh, esse é um bom elemental Eu troco Eu pego isso também? Eu queria um... Eu suponho que eu não preciso de um provocar por enquanto Vejamos, eu tenho um ouro pra tudo Eu posso vender isso e isso Comprar isso e baixar isso Mas aí eu vou dar lock comigo mesmo Acho que eu não dou lock nisso Eu não sei, eu quero muito isso Porque é uma das formas de fazer trinca Porque eu não tenho par de nada É muito bom Eu dou um iolo Eu queria, mano Tô enfrentando elise Eu queria tá usando o poder heróico aqui, velho Eu tô arriscando demais, eu acho Bora aí Vai posiciona... Vai posição monster aqui, velho Tento separar um pouco os cleaves Nossa, minha mesa, velho Eu acho que dá pra vencer essa parada Enrolar o lápis Talharam a abobrinha Mano, você vê? Não é pornográfico, galera? É muito pornográfico O que que aconteceu nesse salgado pedir ajuda no Twitter? Cadê? Mataram a salada do meu sacerdote Tô achando engraçado Responde em todos os tweets, mas a namorada... Eita, porra Pera, essa namorada é a pistola butantã? Eu ia louprar, mas vai que ela fica brava Pera, eu ganhei? Isso é troll, né? Eu ganhei? Cala a boca Nossa, eu queria muito pegar isso, galera Peguei É um pirata, certo? Foda-se Ah, meu Deus, você é muito troll Você é muito troll Cala a boca, Tese O que você tá fazendo? Para de ser idiota Ok? Eu tenho uma trinca Não, eu não tenho como fazer esse investimento agora Eu não posso Eu não acho que eu posso Não, eu tenho muito escudo divino Não é a trinca, eu almejo Falei De nada eu queria Nossa, que horrível, velho Isso dá mais dois e mais um para todos os lacais, entretanto, velho Que isso, velho Por sina ou por sorte Não sei, algo assim Morremo Perdemo Não sei Perdemo Ganhei uma banana, pelo menos Cuidado Eu não sei Essa trinca eu acho que foi a pior bait da minha vida Ganhável Bom hit No Só vamos Os melhores hits do Masterchef, por enquanto Ok, preciso sniper isso aqui, entretanto Ganhamos Ah, pera What? Meu Deus Socorro Ganhamos Ganhamos Esses hits são incríveis Ganhamos Ganhamos Perdemo 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 Ganhamos Perdemo Meu Deus Ganhamos Super Ganhamos Nem isso aí Forte try Qual a minha chance? Imensa Imensa Imensa, Rosângela Pra que bloco de gelo, velho? Se eu tenho um pirata da ganância Eu manjo das coisas, galera Mano, eu não tô crescendo suficiente, velho Cá entre nós, galera Eu não tô Eu não me vejo upando tão cedo Não tenho nada, velho Não tenho nada Socorro Eu não tenho Mech Tô olhando o Bran Teoricamente melhor que Prezalus Mas eu nem tenho provocares ainda Eu acho que esse é bait Eu não tenho provocares Melhor recrutar enquanto pode Qual é, Bob? Ah, meu Deus Eu não vou pegar esse par Contrate um desses recrutas aí Eu queria esse par Vamos ver Vamos ver se você consegue continuar na dianteira Bob te deu tudo e você não quis? Eu queria aqui Isso Isso E mais aquele E mais Uh, nice Nossa, belo hit pra mim Esse foi o melhor hit possível, eu acho Não sei se é o suficiente, entretanto Esse cara tá muito maior que eu Perdi Eu não vou ganhar esse jogo Eu tava muito lerdo já Eu precisava de... Tipo, eu tô no décimo primeiro turno Eu vou pegar meu primeiro branco Não tem como Que é tipo, em direção top 4 Não tem como ganhar mais não Que bom ver você de novo Como estão as coisas? A Malgo é interessante E só Ceifador é interessante também E só Bom, são dois Acho que é melhor que banana Perdemos Eu não sei Talvez banana Melhor mesmo Elice não faz nada contra elemental Mas suponho que é uma carta mais interessante Bora perder 10 de ouro de novo Argus Bela turno, Tese Bela turno, Tese Por que, mano? Eu não tô recebendo mais nenhum bloco, velho? Isso tudo é pra me foder, velho? Sério? Só porque eu achei que eu fiz a jogada certa Três turnos seguidos sem ver um bloco, velho Vou morrer sem ver bloco Nice Por que, velho? Por que eu tô sendo punido desse jeito? O que eu fiz pra merecer isso? Eu não sei como é que eu posiciono melhor isso honestamente Banana Põe Argus Não adianta... Não acho que Argus é melhor que Almirante na mesa, galera Bom hit Péssimo escudo de vida, entretanto Bora aí Tá crescendo Uh, belo hit Belo hit Belo hit Hitmaker É hitmaker O cara pegou o nome Ele tem que perder, galera A regra é clara Me fala que ele tá morto Pelo amor de Deus Tá vivão Puta que pariu, velho Easy Top 3 da... Meu Deus Pior que isso não quer dizer muita coisa Porque esse cara tava forte pra caralho Bom, perdemos, velho Aqui eu upo e rezo, velho Não tá dando mais certo isso Tem que encontrar amalgumas e fechar a composição Amalgumas tem que... Tem que roubar a partida Mano, essa é uma das partidas... Mano do... Mano! Qual é? Qual é, Rosângela? Por quê? Why? Perdemos Morri Pergunto se ele tem algum Argos agora esse cara Morri Nem sei como eu peguei top 3 essa partida, velho Parece que nada deu certo essa partida Muito vale a bola, Sebi Não acho que contra a Ferenice vale a pena Salve Salve Tudo ou nada Nossa, os caras apostaram tudo ou nada aqui Mano, o cara tem que ser Corajoso Tem que ser muito idiota pra apostar Na vitória Como assim, salgado? Só porque ele tem O que eu tenho, só que melhor Há dois turnos atrás Eu posso contar três amalgamas agora? Quer dizer, duas? E virar essa porra? Esse foi o pior hit da história da humanidade Eu acho, pera O que porra tá acontecendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Nossa Uh, bela criatura Meu senhorinho Belíssima criatura Meu senhor Aqui? Alguém sniper isso, pelo amor de Deus Socorro Obrigado Ok Perdemos Morri Ok 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 Vamos lá Vamos lá Ganhamos Tô crescendo Meu Deus Essa porra não termina nunca Ganhei, né? Ganhei, ganhei Tá safe Top 2, galera Top 2, easy Ó Ó, não tenho nada Além de amalgama, amalgama, amalgama Que me ajude nessa situação Bora, hein? Ó, isso é uma forma de dar uma roubadinha Ô ÚNIA Sinh Ó Ó Ó Ó Ó Me escuto por Argus Eu nunca serei esquecida Mano, qual é? Qual é, mano? Pera, isso foi burrice Mano, 4 rounds sem bloco Eu não consegui pegar um bloco no late game, velho Se fuder, mano Será que o jogo... Não, mano, acho que isso foi azar Eu ia falar que, tipo, será que... Ah, isso funcionou do jeito que eu imaginava, perfeito Será... Será que o jogo... Ele dá... Ele dá bloco de acordo aos blocos que apareceram pra você Eu não acho que é assim, velho Recusou, se fode agora Eu acho... Bom, eu não sei como é que funciona essa porra Eu acho que isso foi azar supremo, velho Isso foi muito azar Bom, eu não acho que ia ganhar nessa partida, honestamente Mas isso aqui foi muito azar O cara ganhou de mukla, velho O cara é um herói Maurei, valeu pelo chute Tem uma travada no muk do macaco O... O... Legendas por TIAGO ANDERSON